Fala pessoal, vamos fazer arte? Inscrever no canal, compartilhar e ativar o sininho para sempre que tiver novos vídeos aqui do canal, você ter avisado. Então não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de ver arte. E logo após a vinheta, eu venho falando sobre a arte de hoje. Roda a vinheta. Bem, a arte de hoje é minha aquarela, né? E serão duas artes. A primeira será feita em papel de 300 gramas ou mais barato, né? Que é uma coisa que você pode adquirir para aprender. É muito bom a gente aprender com o material mais simples e depois ir investindo naquilo que a gente vai achando que a arte vai ficar melhor. E com certeza fica melhor, até mais fácil quando se trabalha com melhores materiais. Mas não impede de você aprender de qualquer forma. Nesse primeiro exemplo, eu vou mostrar uma arte feita primeiro usando a tinta aquarela sobre o papel. Sem mais delongas, roda a arte. Sem mais delongas, roda a arte. Sem mais delongas, roda a arte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.